A outra poderosa que é a Preta Gil, porque gente, segundo a colunista Fábio Oliveira, a cantora Preta Gil, ela foi internada ontem pela manhã às pressas em um hospital lá no Rio de Janeiro. A cantora teria sido levada ao hospital desmaiada em uma cadeira de rodas e acompanhada pelo marido, Rodrigo Godoy. Olha só que tristeza, minha gente. Mas até o momento, nem a Preta Gil, nem o esposo se pronunciaram sobre isso. A fonte que nós temos é da colunista Fábio Oliveira. Mas a equipe da cantora enviou um comunicado para a imprensa. A assessoria, é claro, da artista, informou que a Baiana está bem e foi internada apenas para fazer exames de rotina. Peraí, o que será que aconteceu com a Preta Gil, minha gente? Ela é tão maravilhosa, a gente ama tanto, tem um talento inegável, filha também do Gilberto Gil, poderosa, atriz, consagrada, cantora. A gente deseja melhoras para a Preta, que ela fique bem, que ela se recupere, que também dê notícias, que ela fale sobre o estado de saúde dela, seja nas redes sociais, para a gente poder também divulgar aqui para vocês. O que sabemos é que ela está estável, que foi apenas para realizar exames e que ela foi internada, só por isso.